Música Hoje direto aqui do Gilson Colares Visaginhos em Beleza Eu vou apresentar oficialmente pra vocês um dos mais experientes headstylist aqui do salão Que é o Marco Antônio Machado, que já esteve comigo em vários programas Mas hoje a gente vai fazer uma apresentação oficial, vamos falar um pouquinho de ti, né Marco? Vamos lá, Carmen É muito tempo de experiência, né? Bastante Quantos anos trabalhando? 22 anos 22 anos O teu último espaço antes de vir pra cá foi o Sidney, né? Foi o Sidney, deu a passadinha pelo jardim também, com o Gilson e viemos pra cá E daí vocês vieram juntos pra cá Sim, viemos pra cá, exatamente Gente, o Marco é um profissional, é aqueles profissionais assim que tu diz que são completos Não é? Porque eu vejo o Marco cuidando de cabelos femininos, cuidando de cabelos masculinos, cuidando de cabelos infantis Também Maquiagem, sobrancelha, corte, tenteado, tu é um profissional completo, não é, Marco? A gente precisa, né, Carmen? Na nossa área a gente precisa saber um pouquinho de cada coisa, né? E a gente vai se especializando aos poucos e se identificando mais com algumas áreas que a gente gosta mais Mas na verdade, na área da beleza, a gente acaba gostando de tudo Porque tu mesmo sabe que isso é emocionante e contagiante, né, Carmen? Não, e é contagiante e o trabalho que o Marco faz, eu acompanho muito porque eu estou sempre aqui no salão É impressionante assim, ó, a fidelidade das tuas clientes, não é, Largo? Isso é gostoso, né, Carmen? Isso é muito gostoso porque a gente vê assim, ó, que elas são Marco Antônio Machado e não abrem, né? É carinho, né? O carinho vai ver, né? Não, e é também, eu acho que tem muito a ver com o teu talento, não é? Com a tua, o teu carinho que tu tens com os teus clientes A gente se dedica, né? Porque o Marco é uma pessoa extremamente carinhosa Todo mundo que senta na bancada dele se sente bem, se sente feliz, se sente cuidado, não é? Isso é importante, né, Carmen? Muito bom Pois é, Marco, pra tu chegares aonde tu chegaste Tu trabalhasse também, tu fizesse vários cursos e entre eles o visagismo que enxerga a pessoa como um todo Como um todo, cara, exatamente E muitas pessoas que estão aí do outro lado, que nos perguntam também, porque a gente fala muito em visagismo aqui no programa Porque hoje o visagismo é uma ferramenta pra deixar a pessoa com um bem-estar maior, com autoestima elevada Pra abrir muitas portas pras pessoas As pessoas imaginam que se elas se entregarem na mão de um visagista, elas vão fazer uma transformação total Exatamente E não é bem isso O que a tua experiência diz, Marco? Carmen, assim, quando a gente fala em visagismo, já vem na mente da cliente que é uma transformação total Não, é uma adequação de quem ela é pra dar uma boa melhorada no layout geral, né, que nem eu digo Então, assim, o visagismo, ele vai interpretar o que a cliente não consegue pedir pra nós, profissionais Claro Porque ela chega, senta, ela não sabe exatamente Nem sempre ela sabe Nem sempre ela sabe o que quer São poucas as mulheres que chegam e dizem Ah, eu acho que essa cor fica bem minha, eu gosto desse tipo de cabelo A maioria se entrega na mão do profissional por não saber exatamente Por não saber exatamente o que ela quer E é que nem eu sempre digo, já sabendo o que não se quer, já tem um pouco já é meio que a minha nada, né, Carmen? Então a gente parte desse pressuposto O que gosta, né, ou o que não gosta Ah, não gosta de tais cores, não gosta de Chanel, ou Chanel não, do Long Bob, né, do Bob De comprimentos que não sabem dizer bem o comprimento que gostariam Então isso pra nós já é um constatório Não é um trabalho de psicólogo, né? Carmen, na verdade, funciona também Não, o profissional que cuida da cabeça da gente acaba sempre entrando um pouquinho na vida da gente Então o visagismo ele pode ser uma grande transformação Mas às vezes ele pode ser também apenas um detalhe Não é, Marco? Aquela pitadinha que tava faltando Que tava faltando Que é quando a cliente se olha no final do trabalho e se reencontra com ela mesma, né? E isso pra vocês é gratificante, né? Muito, Carmen, é a melhor parte de todas, né? Aquela coisa não tem preço Quando a cliente se olha e se reconhece Tu tem uma grande queda também por penteados, não é? Gosto, Marcos Gente, o Marco faz noivas maravilhosas, debutantes maravilhosas, formandas maravilhosas E hoje a gente quis apenas apresentar pra vocês oficialmente E falar das qualidades, dos donos e das capacidades do Marco Antônio Machado Que atende aqui no Gilson Colares Visagis e Beleza E como eu disse lá no início da matéria É um dos profissionais mais experientes aqui do salão Junto com o Gilson temos uma estrada bem grande Marquinho, obrigada muito por hoje E claro que a gente sempre quer um Marco aqui no programa Pra passar a experiência dele pra nós